No mundo da construção, desde a concepção do projeto entre arquitetos, engenheiros, à construção em si, à manutenção dos edifícios e de forma mais abrangente a tudo e mais alguma coisa que te possas imaginar, não só na arquitetura, todas as áreas, o que aconteceu foi que a computação permitiu-te fazer basicamente o que é que é um computador, é uma máquina que te faz milhões de cálculos por segundo e, portanto, coisas tão simples como o Excel, que toda a gente utiliza, toda a gente sabe o que é, o Excel consegue-te fazer cálculos que tu, de outra forma, quer dizer, como é que ias demorar anos a fazer? O Excel, o Excel é utilizado por arquitetos, também é utilizado por engenheiros como é utilizado por toda a gente, com o contabilista, por ti, pelo professor, o enfermeiro, o que quer que seja, não é? E é isto, e a computação vem revolucionar a forma como as coisas fazem, porque tu já não tens de estar três dias para fazer uma conta, o computador faz por ti, portanto, podes utilizar esses três dias para outra coisa qualquer, o que quer que seja. A discussão é o que é que tu ganhaste com isso, esses três dias que tu ganhaste, porque o computador faz-te aquilo numa fração de segundo, os dois dias, 24 horas, etc, etc, menos a fração de segundo computador, utilizas-te para quê? A questão é essa, e acho que hoje, cada vez mais, o que acontece é utilizado para quê? Se calhar, eu lembro-me de ler muitas coisas sobre o que é que era a revolução industrial, as críticas que se fizeram à revolução industrial, a época da digitalização, as críticas que se fizeram, e hoje em dia com a robótica, a inteligência artificial, e toda a gente disse a mesma coisa, havia dois grupos, os que diziam, isto vai ser ótimo, porque vai libertar muito mais as pessoas, havia os outros que diziam, isto não vai ser ótimo, porque o que te vai acontecer é que te vão continuar a exprimir, porque aquela fábrica, aquela empresa, já presta um serviço e tem lucro de A, e agora vai conseguir produzir dois A no mesmo período de tempo, tu não ganhaste o tempo, o que acontece é que é suposto produzir mais, e tudo para ontem.